Olá, tudo bem? Aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer um queijo temperado. Eu comprei essa garrafa de leite por dois litros por seis reais. Dois litros. E agora eu vou levar para o fogo. Enquanto o leite ferve, eu vou preparar o tempero do queijo. Essa pimenta aqui é pimenta de biquim, mas essa pimenta arde. Então a pimenta de biquim não arde, essa minha aqui arde. Agora eu vou colher a cebola, a cebolinha verde. Enquanto o leite ferve. Eu vou preparar o tempero. E agora eu já lavei. É, quem quiser, essa eu vou descartar. Quem quiser. Ah, vou colocar nós nos caldo também. Mas o tempero é a gosto. Vamos fazer um tira-gosto pra nós. Muitas vezes eu queria ter gravado esse vídeo. Muitos dias. A gente enrola, né? Pimenta, vou picar. Vou colocar duas. Duas tá bom. Ela arde muito. Né? Ó. Vou picar ela bem miudinha assim, ó. Bem miudinha. Ó. Beleza? Muito. A nonoscada. Eu tenho sempre dificuldade pra ralar a nonoscada. Vou ralar a nonoscada também. Eu gosto muito do cheiro, do gosto da nonoscada. Eu coloquei mais meia, mais meia pimenta. Esse tempero, esse queijo que é temperado, quem quiser colocar azeite, com azeite também fica muito bom. Com azeite. Com azeite. É meu azeite acaba. Meu azeite venceu. Eu fui olhar, tava venceu. Eu joguei fora. Ó. Eu já furei aqui, ó. Furei. Me colocar o queijo temperado. Agora eu tô aguardando o leite ferver. Eu já preparei os temperos. Tô aguardando o leite levantar a fervura. Já tá quase bom. Gosto muito de plantas. Fui no mercado, comprei essa planta pra mim. Olha que linda. Quando a gente tá esperando o leite ferver, a gente acha que demora, não é verdade? A gente vira as costas. O leite levanta a fervura e derrama no fogão. Ninguém merece, né? Leite derramar no fogão. Começou a levantar a fervura. Agora eu vou desligar. Agora sim, vou desligar. Ó. Eu liguei. Agora, eu vou adicionar 10 colheres de sopa de vinagre. Mas pode ser também limão. Dá ótimo resultado. Limão também tem um gosto. É gostoso também o limão, né? O vinagre também é muito saudável. Já começou a coalhar. Ó. Imediato. Agora eu vou despejar aqui, pra escorrer o soro. O meu pano é um pouco tampado, porque é um pano de prato. E eu vou dar uma ajuda aqui. Agora sim, vou adicionar os temperos. Sal. Vou adicionar esses aqui. Vou misturar. Eu vou adicionar a pimenta do reino. Pimenta do reino, porque eu gosto muito. Olha que lindo que ficou. Agora eu vou pôr nos potinhos. Eu furei no fundo. Vou colocar aqui. Vou deixar ele firmar um pouco. Pra depois comer. Rendeu só um pote, tá? Ó. 2 litros de leite. Rendeu esse tanto aqui. Eu já dei uma briscadinha. Ficou 10. Vale a pena fazer em casa. Compartilhar. Curtir o vídeo. Porque ficou muito gostoso esse queijo temperado. 2 garrafas de leite. Eu comprei no mercadinho ali da esquina. 6 reais. Tchau. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau pessoal. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.